Histórias que o povo conta! No vídeo de hoje eu vou contar como foi os bastidores do quadro do programa do Ratinho que eu atuei e que eu postei aqui no canal e tem feito muito sucesso, tipo disparou as visualizações do nada e eu quero agradecer primeiramente a você que assistiu esse vídeo, a você que curtiu, que comentou, que compartilhou com os amigos Muito, muito obrigado mesmo! E aí eu decidi fazer esse vídeo falando como foi gravar esse quadro pro Ratinho Como é que foi tudo isso? Porque muita gente também acabou mandando mensagens pra mim no Instagram, lá da Raio Filmes Então já deixa o like aqui que você vai gostar bastante de saber como foi isso Bom, tudo começou quando eu fui chamado pra fazer esse personagem Eu não sabia o que era exatamente a história, o personagem Eu fiquei sabendo quando eu cheguei no SBT Foi em 2015, né? O vídeo foi postado no final de 2017 aqui no meu canal Mas essa gravação e a estreia na televisão no SBT foi em 2015 Quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que eu seria ali o protagonista da história E aí eu já fiquei muito feliz Porque até então tinha sido o papel mais importante que eu já tinha feito na televisão E aí a história, eu fiquei sabendo que eu tinha que ir no cemitério Eu falei, nossa, meu Deus, eu fiquei um pouco assustado Mas eu pensei, ah, vai ser tranquilo, né? Tipo, a galera toda da produção vai estar ali comigo Então vai ser sossegado, então foi tranquilo A gente gravou tudo aqui em São Paulo, perto do SBT E foram dois dias de gravação As principais dúvidas que tem tendo é como é que foi a cena do atropelamento O diretor chegou até mim e falou, você sabe dirigir? Aí eu tava tirando a carta naquela época e eu ainda tinha um pouco de receio de dirigir Ainda mais que era o carro do diretor Aí eu falei, sei Aí a gente foi lá, entramos no carro dele Foi eu ali no volante, o diretor do lado e o câmera no banco de trás Nessa cena aqui, a gente tá dando uma volta no quarteirão E a cena do atropelamento tinha que frear muito precisamente Então quando o casal tava atravessando a rua, tinha que frear muito perto Então tem que tomar muito cuidado com isso também A gravação foi super divertida, até dá pra reparar isso nas cenas Porque o resto do elego também tava bem solto E foi muito bacana ter feito parte desse trabalho A cena do cemitério então foi um cemitério de verdade Se você talvez pensou que foi um estúdio ou uma montagem, tela verde, sei lá Foi de verdade Só as cruzes que a gente pegou que obviamente era da produção do SBT Até tem gente, inclusive a mãe da minha namorada Que fica me zoando e mostrando o vídeo pra todo mundo Que eu atropelei um casal Não fui eu que atropelei um casal, entende? Foi o Rubinho, meu personagem Aí beleza, passou barata, passou rato, passou tudo ali perto da gente Mas estávamos com uma equipe e uma produção muito boa que tomou conta da gente Era quase meia noite Sim, a voz do Chicão é muito assustadora Dá até mais medo escutar a voz dele do que assistir o vídeo Eu confesso que é verdade A cena do churrasco, beleza A cena do churrasco foi uma cena real aquela Tipo, a gente estava com a churrasqueira aí ligada Aquelas carnes eram de verdade Estava assando ali normalmente E a hora que derruba aquela churrasqueira também foi real E o fogo também foi real Inclusive tinha uma equipe de bombeiros do lado ali com a produção Para qualquer coisa que acontecesse eles iam entrar logo em ação Então tipo, estava tudo bem preparado O SBT é uma maravilha de emissora Amo demais trabalhar com eles Fazem tudo direitinho e ainda mais cuidam da gente Não eram bebidas alcoólicas também Para você que pergunta se era assinar bebida alcoólica Não era água, guaraná, tinha coisas misturadas assim Até porque não se pode beber em trabalho, não é mesmo? Primeiro eu quero saber o que você acha do Rubinho e da turma dele de desmiolados O que você acha? Comente aqui embaixo O que você achou quando assistiu pela primeira vez esse vídeo E aí aquela cena que Romualdo e Helena voltam do além E estão ali no churrascão com a gente Aquela cena, ela foi obviamente colocada depois Gravou primeiro a cena dos meninos e das meninas ali desesperado ao ver eles E depois gravou eles dois Confesso que aquela cena em câmera lenta da churrasqueira ficou muito bacana Me perguntaram também se me chamasse para fazer a parte 2 Que talvez seja muito difícil porque já faz tanto tempo E geralmente não tem a parte 2 Nos histórias que o povo conta Mas sim, aceitaria, com certeza faria De novo o Rubinho, que foi uma delícia fazer esse personagem As cruzes que a gente coloca na churrasqueira não chegaram a queimar Porque foi muito pouco tempo, o fogo estava baixo Então elas voltaram para os estúdios Ficou tudo normal Então meu pessoal pergunta Aquela hora lá que estão também na churrasqueira Vocês sentem o cheiro de enxofre? Vocês sentiram alguma coisa? Não, não teve cheiro nenhum Até porque a gente estava ali interpretando Não teve cheiro Foi tudo atuação mesmo Depois que o fogo pegou A gente tinha uma tapadeira assim transparente, enorme Que tinha que estar o elenco inteiro ali jogado na tapadeira A câmera estava atrás dela, como era transparente Então a câmera estava atrás Aqui estava a tapadeira E a gente aqui todo desesperado Tentando fugir do fogo Mas estava tudo sob controle Confesso que dentro ali da... Era uma casa de verdade, um terreno ali de verdade Estava bem quente ali Estava bem abafado Estava para sentir aquele calor do fogo Porque era tudo real Mas ficou todo mundo bem Ninguém se machucou Podem ficar sossegados O Ratinho já falou que não acredita nessas coisas Que é tudo histórias aí do Chico é o que inventa Se você acredita ou não Comente aqui embaixo também Que eu quero saber a sua opinião E não vamos fazer o que o Rubinho fez Pelo amor de Deus Não vamos fazer essas coisas aí que ele fez Que a turma dele fez Muito menos aí roubar a cruz, hein Quem tomou roubar a cruz? Turma de desmiolados Invadiu o cemitério para roubar as cruzes Quem gosta de um suspense aí De um terrorzinho Eu indico para você assistir O meu curta-metragem Trauma Que está aqui embaixo Foi um trabalho de faculdade Que eu fiz para uns amigos Que está bem legal também Outros curtos que tem aqui no canal Que você vai gostar bastante Também no canal do SBT Do Ratinho Tem várias outras histórias Que o povo conta Que você vai se deliciar Então se você gostou do Rubinho Se você não gostou do Rubinho Se você gostou das histórias Que o povo conta Que eu participei Já se inscreva aqui no canal E já dá o like Compartilhe para os amigos Que vai ajudar bastante a gente E também assista Está convidado aí Para assistir os outros vídeos do canal Outra coisa Não tirem racha na rua Vocês viram o que acontece, né Obrigado por ter assistido Esse vídeo também especial E até mais E aí E aí E aí E aí E aí